Quarto de hotel A gente não dormiu Esperando amanhecer Eu tava em paz Nenhum de nós sentiu Quando o céu caiu Você fingiu que era a TV E éramos nós Nós Talvez se afastar um pouco Sem perder de vista Parecesse o certo A gente era só muito novo Você foi muito longe Pra perder tédio E você me perdeu E você me perdeu Sem motivo algum Mais um dia com um Minha mão em me lembrar você E dói lembrar Você em cima de mim Um canto de festa ruim Te apertava sem saber Que ia escapar Talvez se afastar um pouco Sem perder de vista Que se aparecesse o certo A gente era só muito novo Você foi muito longe Pra perder o tédio Uh, 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 Mas você me perdeu Você me perdeu Você me perdeu Mas você me perdeu